Enquanto o resto do mundo se distrai com promessas vazias e discursos previsíveis, a ofensiva aérea russa segue de maneira implacável. Um poder destrutivo emergiu das profundezas, com a influência de Vladimir Putin se espalhando pelas águas e pelo céu. As ondas refletem o rastro de destruição. Zelensky, com o forte apoio dos países ocidentais, tenta minimizar os estragos causados pelos constantes bombardeios, mas os mísseis atravessam os céus com uma força descomunal, como se fossem máquinas imparáveis. A grande questão que se impõe agora é se a Ucrânia conseguirá resistir a essa crescente investida. Após uma semana marcada por intensos combates, a aviação russa retornou à ação com ainda mais força. Sob a direção estratégica de Putin, as defesas aéreas e a frota russa no Mar Negro demonstraram sua eficácia, impondo uma barreira quase intransponível à Ucrânia e seus aliados. Nos últimos sete dias, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou o abate de seis embarcações não tripuladas, a destruição de impressionantes 482 drones e a neutralização de dez mísseis de longo alcance. Esses resultados deixam claro que a Rússia mantém o controle absoluto sobre o Mar Negro e domina os céus de forma incontestável. Seus sistemas de defesa interceptaram com sucesso mísseis táticos americanos, mísseis Neptune e bombas aéreas sofisticadas, demonstrando que a tecnologia militar ocidental não consegue romper as defesas russas. Para Zelensky, fica evidente que as tão celebradas inovações bélicas ocidentais estão sendo superadas pela sólida defesa aérea russa, que impede qualquer avanço significativo em território estratégico. Apesar das grandes expectativas de alterar a maré do conflito, os mísseis ucranianos foram interceptados e destruídos muito antes de chegarem a qualquer al. Esse fracasso ressoou fortemente nos bastidores de Washington, onde os pesados investimentos financeiros começam a ser colocados em xeque. Os sistemas HIMARS, frequentemente vistos como o grande trunfo da estratégia militar ocidental, também falharam em romper o sofisticado sistema de defesa da Rússia. Dos 39 mísseis disparados recentemente, todos foram neutralizados pelas defesas russas sem causar nenhum impacto significativo. Este conflito vai além de simples números em relatórios. Trata-se de uma execução estratégica quase impecável. Com o céu continuamente monitorado sob o rigoroso controle de Putin, e as costas defendidas por uma frota marítima poderosa, qualquer tentativa ucraniana de invadir o território russo tem sido rapidamente frustrada, muitas vezes se revelando uma missão suicida. A força aérea russa, aproveitando décadas de experiência tática refinada desde a era soviética, permanece inabalável. Zelensky parece subestimar o quão desafiador é tentar conter a Rússia no Mar Negro. Suas ofensivas se desfazem como uma faísca na água, incapazes de provocar danos reais. Além dos aspectos puramente militares, o que está em jogo aqui é o controle de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. O Mar Negro, historicamente palco de disputas geopolíticas, tem sido crucial para definir quem detém a hegemonia, tanto em nível regional quanto global. A Rússia já deixou claro que qualquer tentativa de minar sua posição nesse território estratégico será considerada uma agressão direta e enfrentada com uma resposta esmagadora. A organização do Tratado do Atlântico Norte intensificou seu apoio à Ucrânia em uma tentativa desesperada de manter sua influência geopolítica na região. Mas todas essas iniciativas têm batido de frente com uma realidade imutável. A Rússia está muito mais preparada para esse tipo de guerra do que qualquer outro adversário. Enquanto isso, a estratégia de Zelensky enfrenta crescentes dificuldades e seus aliados já começam a reconsiderar se continuarão a sustentar o esforço militar e financeiro à medida que os custos políticos e econômicos se acumulam. O uso de drones, que inicialmente parecia ser a esperança da Ucrânia para equilibrar o conflito, resultou em um fracasso contundente. A impressionante queda de 482 drones em apenas uma semana não é apenas uma estatística em um relatório, é um sinal claro da disparidade tecnológica entre as duas forças. As frotas de submarinos, cruzadores e aviões de combate russos operam como uma máquina de precisão, atingindo com exatidão cada tentativa ucraniana de penetrar em áreas controladas. Zelensky, confrontado com uma sucessão de derrotas no campo de batalha, precisa agora encarar a dura e inegável realidade. A Força Aérea Russa continua inabalável, e a cada nova tentativa de ofensiva ucraniana, o poderio militar russo se reafirma. As Forças Armadas Russas não só dispõem de armamento de última geração, mas também operam com uma estratégia cuidadosamente desenvolvida ao longo de anos. Entre os destaques desse arsenal estão os sistemas de defesa S-400 e S-500, projetados para neutralizar ameaças aéreas de maneira quase infalível. Esses sistemas funcionam em múltiplas camadas de defesa, capazes de interceptar desde mísseis balísticos até aeronaves furtivas, o que impede qualquer avanço significativo por parte dos ucranianos. Mesmo que um míssil consiga superar a primeira barreira, ele é rapidamente confrontado por um segundo escudo igualmente letal. Os engenheiros militares russos investiram anos em pesquisa e desenvolvimento para criar um sistema de defesa que opera com precisão cirúrgica. Cada lançamento bem-sucedido de um interceptador é um exemplo do elevado nível de sofisticação tecnológica que a Rússia emprega em sua defesa. Esse nível de eficiência tem intimidado estrategistas militares em todo o mundo, especialmente os dos países ocidentais, que até recentemente acreditavam ter vantagem no uso de tecnologias avançadas no campo de batalha. No entanto, os sistemas russos, que são constantemente aprimorados, demonstram ser uma barreira praticamente intransponível. Além do aspecto técnico, a guerra no Mar Negro também revelou a importância do fator humano. Os pilotos da frota russa, muitos deles veteranos com anos de experiência acumulada em combates anteriores, demonstram um nível de habilidade e destreza notável. Esses soldados passaram por inúmeras batalhas contra forças ocidentais e desenvolveram uma segurança e eficiência operacional, que só podem ser adquiridas através de experiências diretas e constantes em zonas de combate. Para eles, interceptar drones ou abater mísseis não é apenas uma tarefa rotineira. É parte de uma estratégia militar mais ampla, onde cada ação bem-sucedida fortalece ainda mais a posição da Rússia na guerra. Mais do que simples números em relatórios militares, os sucessos da defesa russa no campo de batalha representam a eficácia de uma estratégia que combina inovação tecnológica com uma execução impecável. A cada drone abatido e a cada avião derrubado, a supremacia russa se reafirma, e o que antes era visto como um conflito equilibrado, agora parece inclinar-se decisivamente a favor de Moscou. A narrativa ocidental, que muitas vezes sugere que a Rússia está à beira de uma derrota, desmorona diante dos resultados práticos em campo. Enquanto os relatos dos sucessos militares russos continuam a surgir, fica claro que a resistência ucraniana está em uma posição cada vez mais precária. O que muitos observadores internacionais não percebem é que a força da Rússia não reside apenas em seu armamento de ponta, mas também em sua capacidade de adaptação e resiliência. Desde o início do conflito, o exército russo mostrou uma habilidade notável em ajustar suas táticas de acordo com as mudanças no campo de batalha. Cada tentativa de invasão aérea ou marítima ucraniana tem sido meticulosamente estudada e neutralizada com uma combinação de força bruta e estratégia bem elaborada. Essa capacidade de se adaptar rapidamente às novas ameaças é um dos fatores que permitiram à Rússia manter sua posição dominante no conflito. Por fim, se você gostou deste conteúdo e deseja apoiar o canal, deixe seu like e inscreva-se. A sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo vídeos informativos como este. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto